A mensagem de hoje, ela é diferente de todas. Um convite, uma coisa que não dá para explicar. A gente conversando, eu e a Ana Maria, o céu vê como é o céu, né? O céu escuta tudo, tudo que a gente fala. Estava eu com a Ana Maria, 4 horas da manhã, mais ou menos, conversando, e falando sobre a dona Rosinha aí, o céu Fernando, e eles tiveram esse tempo todo aqui, a gente não deu uma volta com ele, um passeio. Mas eu porque estava com problema, porque se eu tivesse a saúde completa, eles já tinham dado muita volta. Mas aí nós estava pensando, então, amanhã, depois da missa, vamos a três e trilhas levar eles? Não, tem que ser muito corrido, não dá. Vamos tal lugar? Não, também lá não dá. E dali nós procuramos ver o lugar para levar eles antes de ir embora, que eles vão ter essa feira, né? Não deu outra. Aí você vê só que é as coisas, hein? Tem gente que pensa, eu estou fazendo isso aqui e ninguém vê. Ninguém vê, não. Vê tudo, escuta tudo. Esse chão sagrado, esse chão tão sagrado, jamais será destruído. 21 de novembro de 2015. Agora, presta atenção. E eu e Ana Maria falando e eles escutando. Onde é que vão levar? Dona Rosinha, onde é que vão levar? Fernando? Primeira palavra. Tão perto estou. Olha, presta atenção. Tão perto estou. Também posso te ajudar. Foi o que eu fiz enquanto estava na Terra. Foi um trabalho muito lindo, assim como vens fazendo. Um pouco que sofri, não me tirou hoje o que sou santa. Tu também, meu irmãozinho, Pedro II, sabe que tão perto de mim tem um grande... É... Sabendo que tão perto de mim tem um santo tão... Um grande escritor... Santificado por nosso bom Deus, que mereceste a sua assinatura. Irmão, esta tua história é tão linda que todos nós no céu te admiramos muito. Por seres uma pessoa tão querida. Até as criancinhas, olhando para ti, só vê coisas lindas. És um santo mesmo, meu irmãozinho. Agora eu posso ver tudo o que Jesus vem fazendo. Tirando as pessoas boas do meio dos maus. Um dilúvio, quando vem, vai levando tudo. Menos os escolhidos. Aqui este chão tão sagrado, jamais será destruído. Como foi nos lugares que Moisés esteve. Até hoje lá, ainda existe. Por ter visto a face do Senhor na sacerdente. Como aqui, por ter em tuas mãos um nome sagrado. Deus, quem com os seus olhos pode ver, não é como Moisés viu, que só ele pode ver. Mas como já está chegando a hora de muitos serem libertados. Por sua vez, nosso Criador quis que o seu santo nome estivesse, viesse a ser visto pelos filhos da luz. Vê, meu irmão, os ricos, que se acham ricos, aqui não vem. E nem o sacerdote, por quê? Acho que isto não representa nada. Mas se ele lesse um pouco destas mensagens, talvez mudaria o seu modo de pensar. São tão simples as palavras que estou passando para ti, e tu escreve com perfeição. Meu irmãozinho, também a história, aliás, é também ansiosa. Estou para junto, estarmos como família de Deus. Nós aqui somos. E preciso que vocês estejam junto com todos os que vêm por este caminho. Eu sou Santa Madre Paulina. Gosto de junto estar com vocês. por ver que não sou esquecida, e sim amada por uma família tão querida como é a tua família. Santa Madre Paulina e Pedro II. Você vê que é uma coisa interessante, não é? Quando a gente pensa que ah, eu vou fazer isso aqui escondido, eles não vejam. Ah, eu vou conversar só contigo sozinho aqui, eles não estão escutando. Escuto tudo, gente. É muito mais do que nós vendo assim, eu vendo vocês, vocês vendo eu. Muito, mas sem comparação. E nós ali naquela conversa de madrugada, eu e a Ana Maria, vamos lá, vamos ali, não, lá não dá nada, não também não dá, não dá, nem passou pela cabeça Madre Paulina. E ela diz, tão, no começo, tão perto estou, né, também posso te ajudar, problema, né, que a gente dorme, agora graças a Deus, mas não é um dormir igual aqui, para quem não tem nada. Eu disse, que coisa, meu Deus, a gente pensou em tanto lugar para ir levar o casal antes de ir embora, e ela diz, tão perto eu estou, e é um lugar tão bonito. Eu só não admito aquilo lá, é exploração. Sabe, para quem está no caminho de Deus, para quem conversa com a santidade, nosso Criador, é uma tristeza, quando a mulher chega ao ponto, o homem, de ir num lugar sagrado, com as coxas de fora, com as pernas de fora, e os padres não dizem nada, não chamam a atenção, mas a Madre Paulina já está lá. Aquilo é o chãozinho dela, lá está. Para você ver o que é as coisas, né? Como eles gostam de escutar quando a gente está falando coisa bonita, né? O que nós estávamos falando? Feio não, nós estávamos falando bonito. Vieram de ir tão longe, e a gente não andou com eles. O motivo meu, vocês já estão vendo, sabendo que foi isso. Mas segunda-feira, nós vamos levar lá, antes de ir embora, o casalzinho lá de... Estão começando agora a lua de meia nada de uma rosinha. Mas antes de ir embora, a gente vai fazer isso. Madre Paulina pede, ô, meu Deus, para mim, foi um presente que ela me deu. Vai lá que também eu te ajudo. Quem sabe ela vai tirar esse restinho de gambá nas minhas costas aqui que não me larga de jeito nenhum. Isso parece um gambá, esse triste. Tem a hora que não dê mais nada, mas tem a hora que quando ele volta incomoda. Mas não há de ser nada se Deus quiser. Vamos esperar que nosso bom Deus tão logo volte para tirar o sofrimento de tantas pessoas queridas como diz ele aqui. A dama de Paulina, o fão, como ela diz aqui, como é? Levanta, leva tudo. Menos os escolhidos de Deus. Pode dar um terremoto, pode dar tudo o que quiser. Os escolhidos, eles não podem tirar mais. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui que estão lá com a no Brasil e em outros países, eu vos amizoui a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.